Galera, beleza? O negócio é o seguinte, lembra aquela galinha preta, cega? Ela está bem aqui do lado. Vou mostrar ela para vocês, eu estou de olho para ela não fugir, porque eu quero mostrar ela para vocês. Só que ela começou a botar, então eu não vou poder matar ela e nem doar, eu quero ver, quero fazer uma experiência. Diz que a galinha não quebra o ovo dela mesma, ela quebra o ovo da outra. E dizem também que a galinha, dependendo do jeito dela, ela pode quebrar o ovo dela, ou depois que o filhote nascer, aqui eu estou de olho na galinha para ver se ela não foge, ou depois que o pintinho nascer, ela pode matar o pintinho, então eu vou ver o que vai ser a reação dela. E eu vou filmar ela aqui agora, está vendo? A galinha preta é aquela ali, essa é a galinha que bica, que quebra os outros ovos, está vendo? Essa aqui, só que ela está de fora aqui do galinheiro, mas eu pus ração para ela, porque eu vi que ela está botando. Ela tem ração, ela tem água, entendeu? Então ela está do lado de fora aqui, do galinheiro, não consegue entrar não. E ela está botando ovos embaixo daquelas telhas ali, então ela é cerca desse olho do lado de cá, que está aparecendo agora, no caso do lado esquerdo, está vendo? Essa aqui que é a marvada que está quebrando ovos das outras galinhas. A outra galinha, eu arrumo tudo, ela vai bagunçar tudo, mas cada dia ela está botando um ovo, tem quatro ovos ali, da outra galinha. E essa aí aqui, agora vai sumir no mato. Então quer dizer, ela não tem contato dentro do galinheiro, ela vai no mato ali, e já é. Pronto, mostrei qual que era a galinha. Agora eu vou mostrar onde que ela está botando. Porque, olha, eu coloquei água, você vê como que eu sou bom? Além de ela ser ruim, quebrar ovos de outras, mesmo assim não vou deixar ela com fome, nem com sede. Então tem água aqui, e tem essa bacia de ração que eu deixei cheia. Agora, vou mostrar o ovo dela. Por enquanto tem um ovo só. Vamos ver, está bem atrás dessas telhas aqui. O que salvou a vida dela foi um ovo. O que ia matar ela era o ovo. E o que salvou a vida dela é um ovo. Olha lá, está vendo? É aqui atrás que ela está botando. Então, está aqui um ovo, ela não quebrou. Vamos ver se ela vai quebrar o ovo que é dela. Vamos ver o que vai acontecer. Então ela vai sobreviver por um tempo. Por causa disso. Ok? Vou ter que deixar ela viva. Então, o destino dela até domingo não vai ser a morte. Apesar que algumas pessoas me deram outras ideias. Entendeu? Que eu ia fazer o teste. Então vamos ver o que vai acontecer. Ela vai botar mais ovos. Ela tem ração do outro lado. Olha lá. Vamos focalizar nesse lado aqui que é melhor. Está vendo? Ela tem ração. E ela tem água. Então, vou ver o que acontece. Beleza? A galinha preta que eu falei que ia matar ela dia 11 do 2. Eu matar não. Eu pedi opinião para o pessoal, para o canal, para o pessoal do YouTube, para mandar no WhatsApp também. Me falaram muitas coisas. Me falaram para queimar o bico da galinha. Olha o que falaram. Não é o que eu vou fazer. O pessoal do sítio, o pessoal da roça, que vivia lá na roça, falou assim que pegava uma brasa, coloca no bico da galinha, queima o bico da galinha que ela não bica mais. Eu não sei. Eu não faria isso, porque do jeito que eu sou, eu ia pôr o fogo no bico da galinha e eu ia queimar a cabeça inteira. Então, eu não ia fazer isso. Outras pessoas falaram o seguinte. Corta o bico dela. Porque as galinhas de granja tem o bico tudo cortado. E isso é verdade. Pesquisa, eu já vi até em reportagem, os pintinhos quando nascem, eles vão numa máquina, vai com um monte de pintinho, já vai enfiando a cabeça assim e já vai cortando o bico. Galinha de granja tem o bico cortado. Provavelmente para não quebrar ovos, não sei. Então, aí eu cortava só a ponta do bico, ou lixava só a ponta, que aí ela não bica mais. Provavelmente eu ia fazer esse teste de lixar o bico da galinha. De lixar o bico da galinha. Mas, como ela está botando agora, vamos ver se vai nascer os pintinhos, quantos ovos ela vão botar, hoje é dia 7 de fevereiro. Ela começou a botar agora. Eu tenho que contar a partir do dia que ela deitar no choco. Ela deitar no choco, eu conto 21 dias. 21 dias, vamos ver o que vai acontecer. Nascer os pintinhos, ela criou os pintinhos, não matou nenhum, ela está salva. Se ela quebrar os ovos, que é dela mesmo. E se depois que os pintinhos nascer, ela matar algum pintinho, aí, vamos ver o que vai acontecer com ela. A proposta mais aceita para dar um fim nela, não é matar ela e dar para os cachorros. E nem é doar. Eu vou ver uma pessoa, entendeu? Aliás, eu tenho até uma pessoa, essa que me deu a dica de lixar o bico, ela falou que ela tem um sítio, já tem muitas galinhas lá, ela faz isso com as galinhas. Ela falou, ó, Paulo, eu tenho um sítio, eu tenho muitas galinhas, eu mexo com galinhas desde a época da minha avó, da minha mãe. Você lixou o bico da galinha, ela não quebra mais. Então, por causa dessa dica, dessa mulher que tem experiência e que me passou essa experiência, ela falou, eu faço isso direto quando acontece e não acontece mais. Então, eu vou lixar o bico dela futuramente. Entendeu? Não é lixar o bico até chegar na cabeça, não. É só lixar a ponta. Entendeu? É isso. Porque senão depois ela não come também, né? Então, eu vou fazer esse teste. E ela não vai conseguir mais quebrar os ovos e ela vai ficar viva. E ela vai ser salva. Agora, se o último caso, ela continuar fazendo coisa que não é de fazer, sabe o que acontece? Eu vou doar ela para alguém que gosta de comer. Eu já tenho uma pessoa em vista, uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa. E vou doar para essa pessoa fazer lá um frango, uma galinhada, entendeu? Porque eu não quero comer o meu animal. Eu posso até comer o animal do outro. O outro, um vizinho que fala, vou matar uns frangos caipiros aí e fazer uma galinhada. Eu como. Eu não quero comer o meu. Beleza? Sei lá, coisa minha. Curte, se inscreve no canal, dá um like e é nóis no YouTube. Tchau.